Cerca de 2 milhões de devotos receberam o Cristo do Nazareno Negro nas ruas de Manila, nas Filipinas. Movidos pela devoção religiosa, a qual atribuem poderes milagrosos, os fãs enfrentaram horas de caminhada. A processão de cerca de 6 quilômetros pelas ruas da capital, até a igreja de Quiapo, local em que o Cristo é venerado durante todo o ano, reuniu uma multidão. Cerca de 400 pessoas tiveram ferimentos leves durante a cerimônia.